A CIDADE NO BRASIL Sou uma pessoa apaixonada. Uma pessoa que gosta da vida, gosta de viver, gosta de pessoas, gosta de arte, cultura, música. Enfim, gosto da vida. Gosto de mim mesmo também, muito. Sou um grande apaixonado por mim mesmo. Acho que o maior amor da minha vida sou eu. A CIDADE NO BRASIL O Dimas Criança, o Júnior, né? Eu acho que ele era encantador. Entendeu? Inocente demais. Mas muito curioso, muito curioso de tudo. Apaixonado, apaixonado por cinema. Então eu olhava aquelas revistas, apaixonado. Eu via Claudette Colbert, Veronica Lake, Lana Turner. E eu ficava apaixonado por aquele mundo. E eu adorava aquilo, eu bebia aquilo. E eu queria entrar naquele mundo, né? Hollywoodiano. Então você imagina quando eu fui, comecei a ir sozinho para o centro, menino. E aquilo pra mim foi um deslumbramento. Aquilo foi minha emancipação. A São Paulo que eu conheci foi uma São Paulo bonita, elegante. Uma São Paulo onde eu frequentava, eu circulava no final dos anos 60, ainda como estudante do Colégio Marista. Uma São Paulo do Cinemetro, que me fez sonhar tanto nos festivais Greta Garbo, nos festivais Janet MacDonald. Eu ia na Roberto Simon, sim. Lá nós tínhamos uma loja que era subterrânea. Você entrava numa porta, descia umas escadinhas e lá tinha uma loja. Só vendia discos de 78 rotações. Então umas coisas maravilhosas. São Paulo que eu conheci não existe mais. A minha São Paulo, a Pauliceia desvairada, essa desapareceu como Atlântida. Então esse universo, pra mim, de descobrir esses discos todos, né? Pra mim foi fascinante. Fascinante, adorava, eu comprava, eu usava toda a minha mesada. Pra comprar discos, comprar livros, eu só usava pra isso. E também comecei, com o tempo, a administrar a mesada também das minhas irmãs. Então todo o dinheiro que minhas irmãs ganhavam, eu administrava. Ou seja, administrava a meu favor. Então a minha coleção ia aumentando. Mas como eu era mais velho, elas não tinham muita coragem de me cobrar, entendeu? E também eu batia nelas, claro. Como é que eu ia me cobrar? Hoje já não seria mais possível isso. Versos lhe são estranhos conhecidos e ainda são tão seus e ainda são tão seus. A minha filha, que é meu mundo. A figura da mulher é muito importante na minha vida, na minha formação, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Elas foram muito importantes e são muito importantes. Minha filha é o centro, né? É meu mundo. É tudo. É tudo. De tudo que eu fiz na vida, de todos os trabalhos, de tantos filmes, documentários, tantas coisas, ela é a minha melhor criação. Nela eu não falhei. Falei em tudo, mas nela eu não falhei. Minha filha é tudo. Para mim é minha amiga. Mais do que minha filha, é minha amiga. O meu pai, ele tinha uma opção de escolha para trabalhar numa construtora. ou na sede que iria, na filial que iria abrir em Santos, na Baixada Santista, ou em Taubaté. E meu pai, como era muito malandro, muito danado, meu pai estava muito enrolado com uma amante. Meu pai, muito esperto, tomou a decisão de aceitar Taubaté. E fomos para Taubaté. Na vida de um adolescente que vai embora para a cidade do interior, Taubaté significou muito. Taubaté foi a descoberta de tudo. Eu entrei em Taubaté, uma criança e saí de lá um homem. O mal na tua cara vai gravar meu nome e queimar. Porque quando a gente conseguia se livrar dos nossos pais, que eram terríveis, driblaram a vigilância paterna e materna, então a gente enchia a cara, bebia, a gente ria, paquerava. Tinha os pontos-chave em Taubaté que a gente ia, ou que a gente achava que lá tinham as paqueras. Os mocinhos em Taubaté tinham mocinhos lindos, muito bonitos. Eu me lembro muito bem de um chamado Carlos. Carlos Índio, acho que era o apelido dele, uma coisa assim. Ele usava o cabelo liso até o ombro e ele era um cara bonitão. O Carlos devia ter na época de 28 a 30 anos. Nunca tivemos nada, entendeu? Nunca tivemos nada. Foi só aquela paixão platônica. Mas o Carlos foi a pessoa que um dia me convidou, falou que ia me mostrar um disco voador. E eu acreditei no disco voador, mas na verdade o que ele me mostrou foi um baseado desse tamanho e me ensinou a fumar maconha. Aí eu fumei maconha na Estrada Velha, que ia pra Tremembé. Tudo lá em Taubaté, você queria fazer qualquer coisa ilícita, era na Estrada Velha do Tremembé. E ali eu fumei maconha e eu olhava pra cima pra ver o disco voador, não vi porra nenhuma. Nem na época, nada, 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 nada. Eu não sei qual era a intenção dele, entendeu? Mas o disco voador não funcionou, não colou. Taubaté, do meu alistamento, do primeiro amor, do primeiro beijo, dos meus sonhos que começaram ali. Teatro, eu comecei a fazer teatro em Taubaté. Cinema eu comecei em Taubaté. Tudo, tudo. Eu tenho um... Eu amo Taubaté. Então os meus versos lhe são... Do lado do restaurante do meu pai em Taubaté, tinha uma república de estudantes. E meu pai conversou uma vez com um dos estudantes, ele não conhecia alguém que dava aulas particulares em matemática e ele falou que dava. O professor, por infelicidade, era um professor muito bonito. E jovem, né? Vinte e poucos anos. Pra mim, mais velho, claro. Eu com 17 e um cara de 22, 23, já era mais velho, né? Aí eu comecei a ter as aulas de matemática, mas na verdade eu não prestava atenção nas aulas. Eu prestava mais atenção no professor. Um dia o professor, não sei porque, cargas d'água, ele me deu um retrato, uma fotografia com uma dedicatória muito grande atrás e tal. Eu coloquei, claro, no livro de matemática, que me deu mais azar ainda, porque a foto acharam. E leram a dedicatória. Foi uma calamidade. Foi uma calamidade. Quando eu vi já meu avô, um dia, dois dias depois, estava na minha casa, meu avô, meu tio, meu pai, fizeram uma mesa redonda pra decidir qual seria o meu destino. Então, bota no colégio interno, bota no exército, faz isso, faz aquilo. Eu fiquei apavorado de ver o que iam fazer comigo. Eu só sei que eu fiquei meio na corda bamba, que eu fiquei em período de observação, mas eu não fui pra colégio interno. Eu fiquei lá, mas pisando em ovos dentro de casa. Agora, eu fiquei pisando em ovos. Eu não fui para o colégio interno, mas o professor, o Aracimir, foi um mistério que até hoje eu não descobri. O que aconteceu com ele, porque ele desapareceu da cidade. Então, eu não sei se ali a turma do Poderoso Chefão, do Dom Corlione, foram lá conversar amigavelmente com o professor, mas só sei que ele deve estar correndo até hoje, entendeu? Então, eu não sei o que falaram pra ele. Então, se encerrou o meu capítulo de Paixões por Professores. O meu universo é totalmente um universo feminino. Desde o tempo de criança, que nos gibis do Pato Donald, sempre eu gostei mais da Margarida do que do Donald. Então, o meu universo sempre foi muito feminino. Então, ali um dia que eu estava lá no restaurante, estava uma pessoa, um rapaz fazendo o pedido. E eu perguntei, mas era um rapaz muito bonito, muito interessante. Aí eu perguntei pra um dos funcionários, né? Eu falei, quem que é? Ele falou, é da Pepsi Cola, que veio fazer o pedido. Eu comecei a estimular aquela coisa, né? De ter muita Coca-Cola, até dar prioridade a Pepsi Cola do que a Coca-Cola. Então, eu falava, né? Pede Pepsi, Pepsi é melhor. Essas coisas todas. Então, eu saia, passei a sair da escola e comecei a ir todos os dias. Lá no restaurante, na esperança de encontrar. Aí eu perguntei pro meu amigo, amigo, confidente, né? E falei pra ele, ele falou assim, olha, você deve falar pra ele. Eu falei, fala, ah, eu não tenho coragem. Ele falou, escreve uma carta. Então, eu escrevi uma carta inocentemente nessa carta, com tudo o que eu sentia, o que eu achava, tal, 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 né? E é interessante que... Imagina, hoje eu penso, eu acho que fui muito inocente, né? Ou era... Como é que você escreve uma carta? Que se essa carta caísse nas mãos do meu pai, né? Com certeza eu não faria parte desse projeto, não estaria aqui contando nada pra vocês, né? E quando entreguei, eu falei, olha, leia sozinho essa carta e depois você me dá uma resposta, né? Aí um dia eu estava à noite, na mesma semana, eu estava à noite lá no restaurante, casualidade, e ele entrou. E, realmente, uma pessoa que faz pedido de bebida em restaurante não vai à noite. E quando eu vi, eu fiquei tenso, né? Eu falei, e agora? Aí ele... Eu cheguei perto dele, eu estava dentro do balcão, eu cheguei perto, ele estava do lado de fora, e puxei uma conversa, eu era muito tímido, e ele falou assim, eu gostaria de conversar com você. Aí eu falei assim, olha, eu não posso conversar aqui, né? Meu pai não pode ver, né? Aí ele falou, olha, meu carro está parado aqui, aqui fora. Eu falei, então coloca o seu carro na esquina, que eu vou falar que eu vou embora pra casa, e eu encontro com você na esquina, e a gente conversa, né? Aí eu fiz isso, me despedi, pai, eu vou pra casa e tal, então tá bom, vai. Aí eu saí, cheguei na esquina, ele estava lá. Aí eu entrei no carro, e ele mudo, sem falar nada. E eu, por minha vez, também mudo, sem falar nada, não queria conversar, né? Não queria tocar no assunto, né? Naquele assunto. Aí ele foi, ele pegou um acesso na cidade, uma estradinha chamada Estrada Velha de Tremembé, que ligava ao município vizinho, que era a cidade de Tremembé. Em determinado momento, uma estradinha de terra, sem luz, ele parou o carro. Estava nós e à noite, mais nada. E ele parou o carro, desligou o farol e ficamos nós dois no carro. Aí eu pensei, vai me matar, né? Ficou ofendido com aquilo. A detalhe, detalhe, ele era noivo. Ele era noivo. Então, quer dizer, imagina, eu tinha mandado uma declaração de amor para um homem noivo, numa cidade interior, mineiro, né? Aí, ele pegou, ele virou o corpo, assim, para o meu lado, o lado do acompanhante, né? E eu não olhava para ele, eu fiquei olhando para frente, né? Como se eu enxergasse alguma coisa. Aí ele falou assim, fala comigo. O que que você, você quer uma resposta? Eu falei, quero, quero uma resposta. Aí ele me puxou e me deu um beijo e foi essa a resposta. Eu acho que por motivos óbvios, né? Não seria, talvez, elegante da minha parte. Hoje ele está aí. Ele está casado, ele é avô, né? Também. Então, eu acho que eu não poderia citar o nome dele, mas o apelido era Tid. E ficou Tid. Eu não sei se eu posso contar que eu convivi com esse fantasma durante anos. Eu convivi com esse fantasma durante anos. Durante anos ele ficou na minha cabeça. Anos. Porque quando nós terminamos, eu vim para Taubaté. Eu vim para São Paulo. E ele continuou em Taubaté. E nunca mais eu o vi, nunca mais soube dele. Então, vira e mexe, né? Eu pensava, lembrava daquilo. Porque foi o primeiro amor, o primeiro relacionamento. E isso é uma coisa que a gente não esquece. Quase dez anos depois, nós... Eu recebi uma ligação de um amigo meu, de Taubaté. Esse meu grande confidente. E ele contando como vão as coisas, tal. E a gente batendo papo. Aí ele perguntou para mim. Ele contou para mim. Eu falei, ah, sabe quem eu encontrei? O fulano. Que é irmão do Tid. Eu falei, é mesmo, tal. Pois é, ele está com um estabelecimento comercial aqui. Ele está com uma padaria. Eu falei, uma padaria? Sério? Aonde? Aí ele deu o endereço da padaria. Sabe, ali, perto da estrada? Sei, claro. Aí o que eu fiz? Desculpa. Eu peguei meu carro. Peguei a Via Dutra e fui até Taubaté. E fui no estabelecimento. Cheguei em Taubaté. Parei na padaria. E entrei. Tomei um café. Comprei pão. Não tinha mais o que fazer. Eu não poderia passar meu dia na padaria comprando pão, tomando café. Aí eu vi que ele estava no caixa. Me calçou, assim, um espanto. Porque era um senhor. Era um senhor. Calvo, né? Diferente daquele Tid que eu tinha conhecido. Aí eu fui até o caixa e pedi uma informação. como eu fazia para o caminho para o Batuba. Sendo que eu estava muito próximo da estrada. Ele pegou e me explicou onde era. E ele conversou comigo. E eu olhando para ele. Ele olhando para mim e ele não me reconheceu. Então, eu peguei meu carro, dei a volta e vim embora para São Paulo. E nesse momento, voltando esses 140 km para São Paulo, que eu percebi, né? Que eu tinha amado um fantasma durante anos. anos da minha vida, eu tinha amado uma pessoa que talvez nem tenha lembrado de mim após o rompimento, né? Foi uma coisa intensa? Foi. Mas não significou, talvez, acho que nada, né? Da parte dele. Então, amei um fantasma. Mas valeu. Hoje eu lembro com saudades. E confesso, todas as vezes que eu vou ao Batuba, eu paro na padaria. Eu paro na mesma padaria para tomar um café. E é engraçado que eu sei que talvez ele nunca vá se lembrar de mim. Agora não sei, né? Talvez um dia eu chegue e fale. Lembra? Né? Mas não sei. Mas acho que tá bom do jeito que tá, né? Que fique assim, né? Ficou uma recordação para mim. E isso passou. O fantasma passou. Mas eu próprio curei esse... Essa fantasia, né? Que eu criei esses anos todos. A Ana foi uma coisa muito engraçada. Puxa, dez anos juntos, né? Tivemos uma filha. O que eu posso dizer da Ana? A Ana ainda continua sendo uma... Uma mulher admirável. Uma pessoa que eu admiro. É uma grande mulher. E cruzei no meio da escada com um casal descendo e mais o dono da mobiliária. E era a Ana com o noivo dela. E ela ia... Ela estava vendo o apartamento dela, que ela ia casar em dezembro de 81. Que quando eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, houve uma química instantânea entre nós. Ela estava num degrau, eu estava num degrau mais baixo. E ficamos olhando um para o outro. E aí... O irmão dela até brincou e falou assim... Olha, minha irmã é comprometida, hein? E pra fazer um bico, ela acabou indo trabalhar na imobiliária desse irmão. Pra fazer um bico, né? Ela ia casar logo. Eu, pra fazer um bico também, resolvi trabalhar na mesma imobiliária. E aí... Não teve jeito. Nós começamos a namorar. Ela desmanchou do noivo. Noivado de seis anos. Ela desmanchou. E começamos a namorar. Em dois meses, marcamos casamento. E casamos em dezembro. Foi a primeira. Foi uma paixão fulminante. A Ana, pra mim, ela representava todos os meus sonhos Hollywoodianos. Entendeu? Ela era a mulher maravilhosa. A mulher linda. A mulher com o pé pequeno. Com as mãos pequenas. O cabelo lindo. Ela era uma boneca. É, evidentemente, um casamento talvez fadado a não dar certo. Desde o começo. Né? Porque... Eu também tinha um gênio muito difícil. Outra, talvez uma criança, né? Porque... Casei aos 22 anos. É... Que mundo que eu conhecia. Ela foi uma heroína também nesses dez anos, né? Eu digo. Ela foi uma heroína. Ela merece toda a minha admiração. Como esposa. Como amiga. Como mãe. Ela é perfeita. Adoro. É uma pessoa que, pra sempre, pra sempre, vai ficar no meu coração. Pra sempre. Eu era... extremamente apaixonado. A diferença do ontem. Desse apaixonado. Pra hoje. É que... Aquela coisa racional que eu tenho hoje. Eu não tive. Até um ano atrás. Precisou uma grande decepção. Amorosa. É... Fazer com que eu me tornasse uma pessoa racional. Eu prefiro o Dimas hoje. Mais racional. Deu. 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 Não deu. Até logo. Página virada. Como diz a música. Descartada do folhetim. E acabou. E eu não torno a virar aquela página. Então, isso, pra mim. Essa diferença. Daquela pessoa totalmente apaixonada. Por essa, talvez, hoje, desinteressada. Pra mim, eu prefiro a de hoje. A desinteressada. É... O sofrimento é muito menor. Eu comecei a buscar. Coisas que eu acabo descobrindo. Que eu vivo bem, sozinho. Eu vivo muito feliz. Eu tenho meus projetos. Meu trabalho. Minha cachorra. Entendeu? Tenho meus netos. Tenho minha filha. Então, eu não preciso mais viver naquele mundo de paixões. E que você se entrega sem freios. E eu acabei arrumando muitos problemas. Por causa dessas paixões. Valeu, num ponto. Para que eu me tornasse racional. Então, hoje, eu sou racional. Eu sou racional. Você... Eu posso me apaixonar por você. Eu chego pra você e falo assim. Eu estou apaixonado por você. Vai rolar? Não, não vai. Ótimo. Até logo. Não estou mais apaixonado. Ponto final. Não me dou mais o direito de sofrer. Sou mais feliz hoje. O que eu vejo que o meu grande problema foi amar e colocar as pessoas acima do que eu sou. Entendeu? Então, isso foi um grande problema pra mim. Ame a vida. Não ame alguém como se fosse a sua vida. Entendeu? Não vale a pena. Não vale a pena por ninguém. Eu acho que é um pouco de ego, né? Eu sou uma pessoa que tem ego. Então, o que eu gosto muito do meu trabalho é que eu vou morrer. Meu trabalho permanecerá. Então, é isso que me motiva muito também. É aquela coisa de falar assim, eu vou, mas ele fica. Uma puta inveja do Niemeyer, né? Então, é querer ficar. Então, todo o amor é em cima do meu trabalho e toda a minha dedicação. Mil por cento. Nunca eu estive tão produtivo de quando eu decidi não ter nada. Não ter nada e nem ninguém. Eu penso no meu trabalho, na minha vida. É meu objetivo. E rende. Rende. Rende muito mais. Por isso que eu diria, não ame. Não ame. Eu poderia ter sido mais racional. Eu não fui. Quem perdeu foi eu mesmo. Então, é isso que eu conselho. Não ame. Eu tenho um carinho muito grande. Muito grande. Mas muito grande mesmo. Para uma pessoa que não mora em São Paulo, que ele está fora de São Paulo. É um carinho muito grande. Eu acho que esse é o momento que eu estou vivendo desse carinho muito grande. Eu talvez possa ser chamado amor. Penso nele todos os dias. Mesmo ele estando fora de São Paulo. É um amor. É um amor gostoso. Né? Suave. Consciente. Não é as loucuras que eu já pratiquei na minha vida. Esse é um amor que eu acho que é... É um amor dos 53. Dos 53 anos. Muito mais equilibrado. E eu gosto disso. Eu sou uma pessoa de bem comigo mesmo. Hoje, hoje, aos 53 anos, eu descobri que eu posso viver muito bem comigo. E que eu não preciso de ninguém do meu lado para que eu viva bem. Eu vivo bem comigo mesmo. Tudo que eu pensava ser do nosso amor, eu já não sei se é mais. Tudo em mim deságua agora. O sol na tua cara vai gravar meu nome. Se queimar sem arder. Onde teu silêncio mora. E você fica naquela paixão, aquela coisa bonita, um amor bonito, né? Mas... Me coloco em primeiro lugar. Mas não deixa de ser um amor. Conhecido. E agora os meus passos já passam. Tão distraídos. Pelos seus olhos. Polos seus olhos. Lá, 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 lá Quanto do teu amor cabe nos meus sonhos Quando poderei cobrar Dizem que o amor demora Diz na minha cara que ainda sente fome do meu coração E alimenta minha alma Nosso amor que foi pelos ares Podia ter valido Então os meus versos lhe são Estranhos conhecidos Dizem que o amor que foi pelos ares